Ainda assim a do Araguaia entrou comigo na catedral O seu vestido era tão branco igual a garça do Pantanal Depois voltamos pra muito longe numa cidade do litoral Ela é o enfeite daquelas praias, a indiazinha do Araguaia Ilha da Índia do Pantanal Eu acompanho a indiazinha quando na praia vai se banhar Seu corpestinho sobre areia tem o fascínio de uma sereia Que olhe o ser que está por no mar Eu acompanho a indiazinha quando na praia vai se banhar Seu corpestinho sobre areia tem o fascínio de uma sereia Que olhe o ser que está por no mar Seu corpestinho sobre areia tem o mar